O volume russo é uma das técnicas mais difíceis de ser executadas na extensão de cílios e também uma das que mais demoram. Um iniciante leva de 4 até 6 horas para fazer uma extensão de cílios completa. Já quem é mais experiente pode levar de 2 até 3 horas. Muito tempo, né? Porém, fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês como fazer a extensão de cílios volume russo mais rápido e até em menos de 1 hora para finalizar a técnica. Olá, meninas! Eu sou a Larissa Costa e este é o canal Escola para Esteticistas, o canal de extensão de cílios mais completo do mundo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o volume russo em menos tempo, já que é uma das técnicas que mais demoram para ser executada. Então não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Estou sempre aqui trazendo conteúdos novos para vocês, para vocês poderem se inspirar, aprender e relaxar. E só quem é inscrita com o sininho ativado vai receber todos os vídeos em primeira mão. E também não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, é esse aqui do lado, que lá tem posts novos maravilhosos todos os dias para vocês. Lembrando que quem quer entrar na área da extensão de cílios, levar a sério como profissão e começar a trabalhar na área, o link do meu curso vou deixar aqui para vocês, está aqui na descrição. Aproveita que está com valor promocional e tem certificado. Corre lá! Gente, o volume russo é uma das técnicas mais procuradas, mais conhecidas e mais difíceis do mundo. Para você que é uma Larisete e assiste todos os vídeos do nosso canal, já deve saber. Mas para você que é nova, está chegando agora, vai começar a assistir os nossos vídeos, eu vou explicar para você como é feito o volume russo. No volume russo, nós montamos os fãs, que são os leques, com de dois até seis fios, onde iremos acoplar cada fã desse em cada fio natural da cliente. E por que demora tanto para fazer o volume russo? É exatamente na hora da montagem dos fãs. No fio a fio, nós já puxamos o fio do chicote e acoplamos. Já no volume russo, nós temos que tirar mais fios do chicote, o que já é mais difícil. Aí a gente vai ter que montar os fãs e depois aplicar eles em cada fio natural da cliente, o que leva mais tempo. Profissionais mais avançadas fazem os fãs em segundos, levam menos tempo. Já profissionais que estão iniciando agora, podem levar até mais de quatro horas para finalizar a técnica completamente. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer a técnica mais rapidamente, de forma mais ágil. Meninas, e como vamos fazer para fazer o volume russo de forma mais rápida? Tem uma técnica que nós chamamos de volume fast ou volume express. Essa técnica é ideal para quem está iniciando e ainda não consegue ou demora muito para preencher todos os fios da cliente com os fãs. No volume fast, nós vamos dividir os cílios da cliente em camadas. E só vamos preencher a primeira camada, ou seja, a camada de baixo dos fios da cliente. Ou seja, nós vamos preencher em média 50% dos fios naturais. Logo, levaremos menos tempo na aplicação. Essa técnica não tem manutenção, porque a gente preenche somente 50% dos fios naturais. Então, a cliente vai esperar esses fios caírem e quando ela voltar ao seu espaço, ela vai precisar fazer uma nova aplicação. Eu já tenho essa técnica na minha tabela de valores e eu indico ela para quem quer algo mais preenchido, mas não tão volumoso. E também indico para vocês que estão iniciando na área, estão começando a trabalhar na área e a fazerem suas primeiras modelos e clientes. Então, não indiquem ou façam essa técnica naquelas clientes que querem aquele volumão, algo totalmente marcante e mais preenchido. Essa técnica é para aquela cliente que quer algo mais light. Então, agora que eu já expliquei a técnica para vocês, vamos para a prática e fazer o passo a passo. Lembrando que eu tenho feito todas as minhas clientes e eu vou fazer essa técnica novamente com os fios da Erisson Lashes. O site para vocês adquirirem os fios da Erisson está aqui na descrição e eu tenho cupom de desconto. É Larissa Desconto 10. E nas compras acima de R$200, o frete é grátis. Chega super rápido e a qualidade é muito boa. A loja é completa, tem de tudo. Corre lá! Olá, meninas! Nessa aula, nós vamos fazer o volume fast em modelos. E o primeiro passo, eu vou higienizar todos os cílios dela e a pálpebra com o shampoo da Johnson e os sorofisiológicos misturados no pump para fazer essa espuma e o pincel descartável para higienizar todos os cílios da nossa cliente. Logo em seguida, eu venho com a gaze e o sorofisiológico removendo todo o shampoo da Johnson que a gente utilizou para higienizar o olho da cliente, né? A loção higienizante. Derramo mais um pouquinho de sorofisiológico para retirar totalmente o produto. Em seguida, eu venho com o ventiladorzinho secando todos os cílios dela porque lembra que eu já falei em outras aulas os cílios precisam estar completamente secos para a gente poder começar a fazer a extensão de cílios. Os cílios não podem estar de jeito nenhum molhados. Então, a gente precisa secar bem com o ventiladorzinho antes de iniciar a extensão de cílios. E depois de utilizar o ventiladorzinho a gente vem com a escovinha penteando todos os cílios dela para deixar eles alinhados para a gente começar a fazer a extensão. O próximo passo a gente vai colocar o pad para separar os cílios de baixo dos cílios de cima. Lembrando que a gente coloca próximo da linha d'água mas sem entrar na linha d'água e sem entrar no olho dela para não irritar o olho. A gente deixa ele bem certinho bem coladinho no lugar. Eu vou colocar esses dois pedacinhos de fita transpore para o caso da modelo falar ou se mexer o pad não andar para dentro do olho dela. Então, a fita transpore ajuda o pad a ficar parado no lugar. Aí, ela fechou o olho a gente penteia para não deixar nenhum cílios dentro do pad e aí, com um pedaço de fita micropore um pouco maior que o olho da cliente a gente vai pôr por baixo a fita micropore dos cílios natural dela e puxar para cima, né? Tem que ser do meio para as pontas dos cílios natural dela a gente vai puxar para cima e colar na pálpebra dela. Aí, com a pinça de precisão que é a pinça que a gente usa para tirar os fios do chicote a gente vem retirando de dentro dessa fita micropore que está presa na pálpebra dela com os cílios naturais a gente vem retirando somente a camada de baixo a primeira camada dos cílios naturais dela com delicadeza com muito cuidado para não incomodar, né? não machucar o olho dela não tirar esse fio natural então, a gente vem retirando de dentro do micropore somente essa primeira camada de cílios para a gente conseguir colocar a extensão então, a gente tira toda essa primeira camada dos cílios, né? que é a camada de baixo dos cílios, né? porque o volume fast lembre-se da aula teórica meninas o volume fast ele é um volume russo mais rápido que preenche somente a primeira camada dos cílios então, eu preciso fazer essa divisão em duas camadas dos cílios para a gente conseguir somente preencher a primeira camada esse é um volume russo mas é um volume russo mais rápido para fazer, né? que você não preenche todos os cílios você só preenche a primeira camada dos cílios da cliente então, por isso que a gente tem que fazer essa divisão em duas camadas, né? então, a gente só vai preencher a primeira camada e agora, no mapping eu vou fazer um mapping gatinho nela então, eu vou utilizar, né? o... no começo é menor e aí, a gente vai aumentando de tamanho para fazer o efeito gatinho para a gente fechar um pouco o olhar porque o olho dessa cliente ele é mais aberto então, para fechar um pouco o olhar eu vou fazer um mapping gatinho nela então, no começo do olho dela, eu vou utilizar o tamanho 8 aí, do lado eu vou utilizar o tamanho 9 do lado o tamanho 10 do lado o tamanho 11 e no final eu vou utilizar o tamanho 12 para fazer o mapping gatinho e aí, depois de ter feito o mapping depois de ter feito a divisão, né? em duas camadas que a gente vai soltar só a camada de baixo ele também, meninas é diferente dos cílios em camadas, né? porque lembra-se da aula de cílios em camadas que depois a gente solta a camada que a gente tinha prendido com a fita nesse caso a gente vai soltar, né? os cílios natural mas a gente não vai preencher esses cílios natural da segunda camada a gente somente vai preencher os cílios natural da primeira camada que é essa que eu tô preenchendo agora então, a mesma coisa das outras aulas que eu já expliquei pra vocês a gente vai colocar intercalado um no começo um no meio um no final do olho então, um no tamanho 12 um no tamanho 10 depois um no tamanho 8 depois a gente volta pro 11 depois a gente vai pro 9 e assim por diante intercalado pra não colar pra não acontecer de colar se a gente colar um do lado do outro pode acontecer de colar os cílios, né? no amiguinho do lado então, pra isso não acontecer a gente coloca intercaladamente, tá? assim como no volume russo aqui a gente pode usar tanto a espessura 0,05 quanto a espessura 0,07 nesse caso aqui eu tô usando a espessura 0,07 então, eu tô fazendo fãs com 5D tá? mas se vocês vocês podem também utilizar a espessura 0,05 aí seriam fãs com até 6D mas nesse caso eu tô usando a espessura 0,07 então, eu tô fazendo fãs com 5D tá bom? percebam que por a gente ter dividido em duas camadas né? com o micropore a visualização dos fios naturais dela fica mais fácil né? a gente consegue visualizar melhor os fios naturais mas mesmo assim eu utilizo a pinça de isolamento pra fazer o isolamento dos fios por quê? pra não acontecer de você colar a extensão de cílios em 2, 3 fios por conta das fases lembra das fases? anágena, catágena, telógena que eu explico pra vocês sempre que isso é muito importante o não colar a extensão de cílios em mais de um fio a gente só cola naquele fio que a gente isolou nunca cola em mais fios porque senão pode acontecer daquele fio o que tá a gente colou por exemplo um que está na fase telógena e a gente colou junto com ele um que está na fase anágena esse fio pode vir a cair e não nascer mais então pra que isso não ocorra mesmo que ele esteja dividido em duas camadas e a gente consiga ver melhor os fios naturais dela é melhor usar a pinça de isolamento pra gente deixar aquele fio que a gente vai colar a extensão de cílios completamente isolado dos demais tá então essa parte da acoplagem é como se fosse volume russo mesmo a gente separa o fio pega o fã molha na cola aplica no fio natural espera os segundinhos da cola pra secar e solta lembrando dos milímetros de distância da pálpebra a gente cola de 0,5 até um milímetro e meio longe da pálpebra a gente nunca encosta na pele a gente nunca cola na pele é sempre somente no próprio fio natural e isolado corretamente tá o volume o volume fast né essa técnica que a gente tá fazendo agora na modelo ela acaba sendo mais rápida de ser feita por conta que a gente só preenche a primeira camada né a camada de baixo dos cílios da cliente a gente não preenche o olho inteiro então ela ela é uma boa opção também pra quem tá iniciando e tem dificuldade ainda de fazer o volume russo completo você pode fazer o volume russo em camadas ou começar fazendo desse jeito nesse volume fast que você não vai demorar tanto tempo pra preencher todos os fios que a gente vai somente preencher a primeira camada né a camada de baixo e aí só tem que tomar cuidado né pra vocês que essa primeira camada vocês tem que preencher inteira tá porque senão os cílios vai parecer que tá falhado vai parecer que vai ter partes dos cílios dela né natural que você não colou a extensão mas pra quem tá iniciando também é uma boa fazer dessa forma que acaba sendo um pouco mais fácil né do que o volume russo porque você não preenche 100% dos fios né meninas quando vocês vão colocar o micropore né quando vocês vão fazer a divisão das camadas é é normal que no início e no final do olho todos os fios caiam porque normalmente no início e no final do olho não tem tantas camadas ou às vezes só tem uma é mais no meio do olho que tem mais camadas então no início e no final do olho vocês vão praticamente preencher todos os cílios só não os que não estão na primeira camada né mas isso acontece mais no meio do olho é no meio do olho que a gente tem mais cílios no começo e no final a gente não tem tanto cílios natural tá essa menina é uma técnica que fica bem legal bem bonita porque ela fica né o volume russo só que não tão cheio né porque a gente como a gente não vai preencher 100% dos fios ele não vai ficar tão preenchido mas mesmo assim ela fica uma técnica bem bonita dá uma diferença bem grande no olhar percebam que eu já tô quase preenchendo todos os fios é é uma técnica mais rápida como eu falei pra vocês né porque não preenche todos os fios então já tá quase tudo preenchido ó isolei mais um vou colar o meu fã no fio natural lembre-se do direcionamento dos fios tá treinei o direcionamento dos fios pro fio não ficar torto ó esperei secar percebi que ele grudou né e solto meninas esses são pontos muito importantes direcionamento dos fios acoplagem correta quantidade de cola correta a distância correta da pálpebra né que você vai colar no próprio fio isso tudo ajuda você ter uma melhor retenção da sua extensão de cílios então é muito importante vocês terem isso em mente isolamento direcionamento dos fios quantidade de cola o tempo de secagem dos fios tudo isso aonde você tá colando o fio né se você tá na distância correta tudo isso influencia na sua retenção então pra você ter uma retenção melhor você precisa de todos esses passos isolamento direcionamento quantidade de cola quantidade de fios espessura do fio tudo isso é importante pra sua retenção tá independente da técnica que você vai fazer então meninas aqui vocês podem utilizar o mesmo fio que vocês utilizam no volume russo normal tá eu tô utilizando então a espessura 0.07 mas vocês podem utilizar a espessura 0.05 aí eu tô montando fãs com 5D e a caixinha que eu tô utilizando é a da Nagaraco e eu tô utilizando a o mapping gatinho que eu falei pra vocês que é como a nossa essa nossa modelo tem o olho mais aberto então eu consigo fazer o mapping gatinho nela então eu começo com 8 vou pro 9 vou pro 10 vou pro 11 e finalizo no 12 nesse volume fecha vocês também podem utilizar os outros mappings tá pode utilizar boneca pode utilizar gatinho pode utilizar o qual vocês quiserem eu escolhi utilizar o gatinho porque o olho da cliente comporta esse mapping né o olho dela ela é aberta então comporta esse mapping não vai ficar feio não vai ficar estranho né a hora que a gente for a hora que ela ficar em pé e for visualizar o olho dela não vai ficar feio vai ficar muito bonito então por isso que eu decidi usar o mapping gatinho mas pode usar o boneca pode usar os outros qualquer um desde que o olho da cliente comporte o mapping ideal pro tipo de olho dela depois de finalizada essa primeira camada se vocês quiserem né fazer o volume russo completo é só seguir o passo a passo dos cílios em camadas que daí vocês conseguem fazer o volume russo completo tá mas aqui a gente tá fazendo o volume fast que é pra ser um volume mais rápido então por isso que eu só vou preencher a primeira camada dos cílios dela eu não vou descer a camada de cima pra preencher eu vou somente preencher a primeira camada a camada de baixo dos cílios natural dela tá bom meninas meninas outro ponto muito importante é que quando vocês prendem essa camada de cima né alguns fios já caem automaticamente em cima do pad e vocês precisam prestar atenção somente se esse fio não é baby lash se ele não está na fase anágena porque se esse fio estiver na fase anágena a gente não cola extensão de cílios nele lembrem-se disso das aulas teóricas eu sempre friso muito isso com vocês se eles são baby lash os fios naturais vocês não colam a extensão de cílios colem somente nos demais então porque pode ocorrer isso quando você for prender a camada de cima dos cílios natural dela pode ser que alguns cílios que caiam já sejam baby lashes então nesses vocês não coloquem a extensão somente nos demais tá porque lembre-se da aula das outras aulas eu sempre falo muito isso pra vocês os baby lashes eles não tem sustentação suficiente pra receber uma extensão de cílios se você colar a extensão de cílios nos baby lashes eles podem cair e causar uma alopécia e a cliente perder aquele fio natural e agora a gente tá secando a extensão de cílios que a gente colou né da primeira camada secando completamente com ventilador zinho agora eu vou pentear com a escovinha esses cílios que eu coloquei tomando cuidado somente pra não tirar os que estão presos no micropore ó nenhum deu falsa colagem estão todos colados penteia delicadamente pra não sair os que a gente prendeu no micropore tá e agora eu vou retirar o micropore com cuidado na diagonal sem puxar muito assim muito forte né a gente tem que tomar cuidado na hora de puxar o micropore pra não machucar a pele da cliente nem arrancar os cílios natural dela então com uma pinça eu tô puxando o micropore e com a outra pinça eu venho segurando os fios naturais dela pra fita não puxar os cílios natural dela ia acontecer de arrancar os cílios ou acontecer dela abrir o olho então com uma pinça eu vou retirando a fita micropore bem devagar bem delicadamente e com a outra pinça eu seguro os cílios naturais dela tá até retirar completamente a fita micropore aqui eu acabei de retirar a fita micropore e eu vou pentear os cílios dela pra juntar os cílios natural com a extensão que a gente colocou na primeira camada de fios naturais dela então a gente deixa tudo bem penteadinho penteia completamente pra juntar um no outro pra eles mesclarem olho se nenhum grudou no pad e agora vou retirar o pad delicadamente do olho dela e olha que lindo que ficou a extensão dela então meninas ficou alguma dúvida o que vocês acharam comenta aqui embaixo pra mim lembrando que pra você ter a certificação dessa técnica e de várias outras técnicas eu vou deixar aqui pra vocês na descrição o link do meu curso que lá tem as técnicas mais procuradas do mercado então clica lá compra e se você não gostar por algum motivo eu devolvo seu dinheiro então corre lá meninas obrigada por terem ficado até aqui comigo vocês que ficam até o final são as verdadeiras larisetes e tenho certeza que aprendem muito dedicam seu tempo pra conhecer mais pra aprender mais e vão ser recompensadas por isso e pra você que ainda não é inscrita me dá uma chance se inscreva aqui no canal ativa o sininho e vem fazer parte do nosso canal um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau